Hoje eu vou fazer aqui um carro da Nike para vender nas salas online desse jogo. Pra quem não sabe, eu tô fazendo aí uma série de pobre milionário, velho. Nessa série eu criei uma conta do zero e fiquei aqui me virando, tipo, com tudo que o jogo oferece, sem ajuda de inscrito, sem ajuda de amigo, sem ajuda de ninguém. Só fazendo aqui tudo na raça, conseguindo aqui todos os carros raros, todos os carros pagos, todos os carros top que a gente puder e também conseguir aí ficar milionário. Já fiquei milionário, já consegui aqui bastante gold e agora eu só quero os carros raros. E como vocês podem ver, eu estou aqui com 44 milhões e eu quero chegar aí, bater aí no limite que é 50 milhões pra eu conseguir aí pagar pelo menos uns 45 milhões em algum carro raro que aparecer. E por isso que hoje eu vou fazer um carro da Nike pra vender aí bem baratinho, uns 10 milhões aí, tá? Aí beleza, e aqui o que acontece, pessoal? Olha só, aqui eu estou com o Civic Type R, tá? Esse carro aqui eu comprei ele por 100 mil, V12, tudo full, 100 mil aí. E aí o que acontece, pessoal? Vou fazer aqui uma plotagem da Nike pra gente ver dele, tá? Um carro aí da hora. Pra falar a verdade, eu nem sei como é que eu vou fazer aqui essa plotagem da Nike, pessoal. Só eu sei, mano, que eu já vou começar aqui pelo símbolo, tá, velho? Mais fácil aqui. E cara, eu vou começar aqui, fazer aqui a pontinha da Nike, tá, velho? Eu vou fazer virado pra cá, da hora. E aqui o que é que eu vou fazer, pessoal? Uma dica pra quem está começando agora, pessoal. Olha só, eu vou vir aqui. Vamos colocar esse círculo aqui, ó, esse círculo aqui da Nike, top. Agora vamos pegar essa figura aqui e vamos deixar bem justinho aqui, olha só. Top aqui, ó, bem igual. Top, olha só, mano. Tá parecendo aí um cachimbo, velho. Nossa, realmente tá parecendo aí um cachimbo. Agora o que é que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar esse círculo aqui, vou duplicar ele. Vou pintar ele de preto aí, que é a cor do carro. Agora tá parecendo um eclipse. Não é um carro eclipse não, tá, pessoal? É um eclipse aí lunar, tá? Parece, olha só, um eclipse vindo assim. Mas beleza, eu viajei agora, tá? E agora, pessoal, vou fazer meio que a undia aqui da Nike, tá, velho? A undia aqui que faz a curvinha aqui da Nike. Ó, muito top aqui. Essa é a curvinha da Nike? É, ela tá um pouquinho gorda. Tá, mano, então o que é que eu vou fazer? Eu acho que eu vou ter que tirar essa figura aqui e substituir ela pelo triângulo. Olha só, pessoal. E aí, pessoal, olha só. Ah, agora sim vai tomar um jeito aqui, mano. Vai ficar bem melhor assim. Ah, agora sim, mano. Top. E agora a gente conserta aqui o nosso círculo aqui, o nosso círculo lunar aqui, ó, eclipse aqui. Beleza. E, pessoal, eu tô achando que, olha, como eu nunca fiz a plotagem da Nike que eu tô fazendo agora, velho, eu tô me passando aqui, eu tô cometendo aqui alguns erros, tá? Mas, cara, vai dar certo. Tem que dar certo aqui esse carro da Nike, tá? E calma aí, deixa eu apagar essa figura, top. Vamos pegar aqui esse triângulo e vamos deixar ela aqui no jeito aqui. Então, olha só, um pouco mais pra baixo aqui. Top. Assim eu acho que tá top. Agora a gente pega esse círculo, duplica aqui novamente, pinta de preto e aí a gente faz aqui, ó, o símbolo, tá, ó. Nossa, eu achava que ia ser mais fácil fazer esse carro da Nike, mano. Olha só isso aqui, mano, parece um capacete que eu tô fazendo, cara, olha só. Mas eu acho que tem que colocar mais ou menos aqui, ó. Olha só, pessoal, tá parecido? Hum, tá começando a ficar parecido aqui, mas eu não tô gostando, cara. Não tá me agradando, velho. Mas, beleza, eu acho que assim tá da hora, tá, pessoal? Ó, tá parecido agora, tá mais ou menos. Tá, tá, o máximo parecido aqui, ó. Tentei fazer aqui o máximo parecido, eu vou tentar subir isso aqui, ó, pra cá, da hora. Aqui eu vou virar um pouco, tá? E agora eu vou duplicar e vou colocar a Nike também aqui, mano. Olha só, fiz aqui da Nike, muito top. Vou inverter aqui os lados pra ficar igualzinho do outro lado ali. Primeiro fiz aqui o símbolo da Nike, da hora. E agora, pessoal, vou pegar aqui metade do carro inteiro, tá? E vou deixar, sei lá, vermelho. Nossa, vai parecer um Jordan esse carro, vai parecer aí um tênis de Jordan aí. Mas se é da Nike, né, tem que parecer um sapato mesmo, mano. Top, olha só, vou colocar bem aqui na traseira aqui. Vou cobrir aqui só a metade do carro, tá, pessoal? E estamos aqui cobrindo aqui só essa parte assim, a parte da traseira. E vamos deixar um meio que degradê. Eu já fiz essa plotagem aí em muitos carros. E realmente vende rápido, é bem da hora aí. A galera realmente compra aí bastante esses carros, tá? Beleza, tá aqui retinho, beleza? Agora a gente duplica aqui essa parte vermelha. E colocamos aqui na traseira, olha só. E a gente cobre aqui a traseira inteira também. Só que, ué, tá meio que bugado isso aqui, né, pessoal? Olha só isso, mano, ué. Mas beleza, vamos cobrir esse pedaço então. E aí, o que a gente faz? A gente volta aqui para o pedaço anterior. E aí a gente vai ter que crescê-lo um pouco aqui, ó. Top, ó, crescemos ele um pouquinho aqui. Ficou até mais bonito assim, ficou. Então, beleza. Já tá se transformando aqui esse carro da Nike, não é possível. Olha aqui na frente, velho. Tá tudo bugando, mano. Tá, e o que tá fazendo bugar ali na frente é essa figura aqui de trás. Então a gente tem que tirar do zoom aqui, olha só. Vamos tirar do zoom aqui. Nossa, eu não consigo ver a frente e atrás do carro ao mesmo tempo. Da hora. Agora vamos ver se sumiu? Sumiu, mano. É isso aí. Agora desbugamos aqui. Só que tem que dar mais uma preenchidinha aqui, né, velho? Ó, vamos encher aqui mais um pouco. Beleza. Mais um pouco e é isso. Olha só. Agora vamos ver se apareceu? Não, não apareceu. Então, perfeito, pessoal. Aí agora o que acontece? Olha só. Eu vou vir aqui nessa figura meio que degradê vermelho, tá? E vou crescer ela aqui, ó. Deixar ela bem grande aqui, olha só. Ó, a gente vai ter que jogar lá embaixo da figura da Nike aqui. Top. Mas temos um problema. Se eu colocar ela bem lá pra baixo mesmo da figura, olha só. Vai aparecer aqui o círculo preto que eu tive que colocar pra fazer a figura da Nike. Aí eu vou ter que fazer o quê? Subir mais um pouco aqui pra até sair fora da figura preta aqui. Vou vir nesse símbolo aqui do triângulo aqui que ficou pra fora aqui. E vou colocar ele pra dentro. Será que ele vai ficar, ó? Quer dizer, pra cima. Vou colocar ele pra cima agora sim, mano. Ó, ficou top aqui. Eu posso até fazer meio que um degradê aqui. Olha só. Meio que uma sobra. Dupliquei aqui esse triângulo aqui. Isso mesmo. Agora eu vou colocar ele aqui. Vou pintar de preto aqui, ó. Por baixo aqui do triângulo que a gente colocou. Vou pintar de preto. E aí, ó. Vou colocar meio que uma sombra aqui. Olha só. Deixa eu crescer um pouco mais aqui. Da hora. Vai ficar meio que uma sombra. Só nessa parte aqui vermelha, hein, mano. Vai ficar bem da hora. Olha só isso. Muito bom, tá? Ó. Nossa, bonitão. Agora eu vou duplicar essa mesma figura preta aqui. Vou passar ela pra cá. E aqui é a mesma coisa. Eu vou jogar lá embaixo, tá? E agora eu vou fazer aqui o degradê do outro lado. Olha só. Vamos deixar aqui por baixo. Aqui tá bom. Top. Agora vamos pegar aqui esse triângulo e vamos subir ele. Vamos pegar aqui a sombra dele aqui por baixo, ó. E vou jogar lá esse irmão pra ele aparecer aqui. Olha só. Top. Beleza. E olha só como tá ficando aqui o nosso Civic aqui da Nike. Nossa, vai ficar realmente bonitão, mano. Tô olhando assim. Tô prestando atenção aí, cara. Tô começando a gostar, tá? E agora é o seguinte, pessoal. Vamos mexer aqui na pintura do carro, tá? Olha só. Vim aqui na pintura do carro. Vou tirar aqui um pouco do espelhamento, tá? Olha, tirar um pouco aqui do espelhamento, beleza? E agora eu vou tirar aqui a reflexão. Vou deixar aqui o carro sem muito reflexo. E agora, olha só como ele ficou aqui mais vivo, uma cor mais forte. E é isso que eu quero, tá? E outra parada também, pessoal. Olha só. Vou mexer aqui na suspensão desse carro, que ele tá totalmente rebaixado, velho. Vamos resetar aqui. E já já a gente mexe nessa suspensão, tá? E, opa, eu falei que o carro tava V12, mas não, mano. Esse carro não pega V12, tá, velho? Eu lembrei agora. Olha só. Ele só pega aqui um V10. Pelo menos tá full V10 aí. Ele tá full. Tudo que ele pode ter aí. A potência toda. E top. Agora vamos colocar aqui o nome Nike e tal. Eu não sei onde é que coloca o nome Nike. Eu vou colocar, sei lá, aqui por baixo mesmo e tal. Top. Escrevi aqui Nike. E é isso, mano. Agora eu vou deixar bem aqui, ó. Bem grandão aqui pra galera ver que é da Nike, né, velho? Vou colocar aqui uma fonte da hora, ó. Essa daqui é da hora. Deixa eu ver essa. É da hora também, mas eu não vou colocar. Essa daqui é uma fonte muito usada aí por quase todo iniciante no car park. Tanto que quando você vê um nome assim, cara, pode saber que o cara, ele é iniciante, tá? Por isso que vamos usar aqui a fonte normal mesmo. A normal, simplesinha aqui, cara. Vamos colocar a Nike bem aqui. Eu acho que é da hora a gente colocar preto aqui e duplicar e jogar lá embaixo do nome Nike. Pitado e branco. E aqui sim a gente, ó, faz aqui uma sombra da Nike, olha só. Porque aí vai ficar, tipo, sei lá, vai ficar bem mais legal aqui, como se fosse uma fonte aí editada, tá? E 3D, tá, mano? E olha só, muito top aqui. Tá, então é só a gente diminuir aqui essa sombra, olha só. Nossa, minha voz tá ficando ruim, pessoal. Por quê? Porque eu tô o tempo todo aqui gravando, falando. Agora vamos pegar aqui essa figura inteira e vamos colocar aqui embaixo também. Nossa, já já, velho, eu vou tá falando igual o Lula, meus companheiros. Coloquei Nike aqui também. E agora, pessoal, a gente pode colocar Nike em vários lugares aí do carro, porque o carro é da Nike. A gente pode colocar Nike na frente, Nike atrás, Nike em cima. Então, o que é que eu vou fazer? Vou marcar aqui só esse símbolo aqui da Nike aqui inteiro, olha só. Peguei aqui essa figura, top. Peguei a figura de baixo, top. Peguei aqui essa figura aqui, peguei essa daqui. E é isso, pessoal, olha só. E agora eu vou puxar aqui o símbolo da Nike inteiro, dupliquei aqui e vou puxar pra cá. Ué, cadê meu símbolo da Nike? Ué, nossa, um símbolo tá lá embaixo, o outro tá lá em cima. Olha só, pessoal, olha só a bagaceira que ficou aqui, ó. Tá, então eu vou pegar esse, vou pegar isso aqui, então. Vou pegar isso aqui e isso aqui. E agora eu vou pegar, olha só, esse aqui e esse aqui. Agora sim, mano, deu certo aqui, ó. Peguei tudo que tava próximo um do outro e não que tava lá no capu, depois tava lá no teto. E vou colocar aqui o símbolo da Nike aqui, olha só, pessoal. Nossa, vai ficar muito chave esse carro, velho. Olha só isso, cara. Bom, a gente pode crescer e colocar meio torto assim, ó, pra caber no capu aqui, né? E, mano, caraca, olha só isso. Não, mas é muito grande também, né? Eu percebi aqui que vai ficar estranho se eu colocar muito grande, mas eu posso colocar mais ou menos aqui, ó. Agora eu vou pegar essa figura aqui da sombra aqui e vou pintar ela de vermelho. E olha só, mano, aqui como vai ficar. Top, mano. Agora sim, acho que ficou melhor aqui, tá? Olha só. E aí eu vou pegar esse nome Nike aqui e vou pintar ele de vermelho pra gente conseguir enxergar ele, tá? E beleza, é aqui da hora. E aqui eu vou pintar de vermelho também, ó. Olha só, o nome Nike aqui é de vermelho, tá? Aqui teve que usar outras cores, por quê? Porque é tudo preto. Se eu fosse deixar da mesma forma que tá aqui, não ia dar nem pra ver aqui, ó. Por isso que eu coloquei aqui um detalhe a mais. E é isso, mano. Olha só aqui que da hora tá ficando aqui o nosso carro da Nike. Aí, o que foi que eu pensei aqui comigo agora? Eu posso fazer o símbolo da Adidas? Não, mano. Por quê? Porque esse carro não vai ser um carro aí de um professor de educação física. Por quê? O professor de educação física pode ver que ele vai com um sapato da Adidas, um short da Nike, uma blusa, sei lá, da Puma. Ele vai com todas as marcas aí, mano. Tá, aí agora é o seguinte. Eu vou procurar aqui uma placa da hora que eu tenha feito, tá? Deixa eu ver. Nossa, eu não fiz nenhuma placa da hora. Isso pra gente conseguir vender mais caro, tá? E aí, já tá isso que eu vou colocar o quê? Alguns patrocínios aí da hora, tá? Eu vou colocar, sei lá, Sparko também. Deixa eu ver. Aqui tem Nike também, olha só. Eu posso repetir a palavra Nike? Hum... Não, acho que não. Porque senão vai ficar muito estranho. Então, deixa eu colocar apenas aqui Sparko. Olha só, Sparko aqui da hora. Nossa, vai ficar cheavão esse carro, velho. Engraçado que eu fico fazendo os carros assim, mano. Aí chega uma hora assim que eu olho pro carro aí, cara. Eu surto, mano. Por quê? Porque fica realmente da hora. E plotagem é assim. Você vai fazendo a plotagem e vai gostando, tá, mano? Então, eu recomendo que vocês que têm preguiça de plotar e usa hack pra ter dinheiro no jogo. Pessoal, vocês estão perdendo aí, mano. Uma experiência muito top nesse jogo. Você praticamente aqui vai desenhar no seu próprio carro, tá, pessoal? Imagina, vocês têm um carro na vida real e você tem como personalizar ele. Usar a criatividade pra personalizar ele. Pode ser que alguém não tenha criatividade? Pode ser. Mas, cara, todo mundo aí, mano. É só botar a caixinha aqui pra funcionar, cara. É que você consegue personalizar aí um carro de um jeito top. E detalhe, você pode até vender, tá, velho? Vender pra outra pessoa. Vender sua arte pra outra pessoa. Nossa, eu tô parecendo um hippie, né? Falando, velho. Vender minha arte na praia. Viver da arte, é isso. Nossa, os hippies são loucos, velho. Então, beleza, ó. Vamos puxar aqui pra cá já, ó. O Spark, tá? Vamos puxar o Spark pra cá. Por quê, mano? Porque é da hora a traseira também ficar personalizada. Aqui, ó. Diminuir um pouco mais o Spark. Top. Top. Beleza. Aí, aqui, eu venho aqui, ó. E pito de vermelho aqui, pessoal. Na mesma cor do carro. Deixar aqui, ó, vermelho. E vou pintar aqui e achar o mesmo tom que tá o nosso carro, tá? Olha só. É esse tom aqui. Nossa, chega perto. É isso aqui. E agora, vamos colocar aí outros patrocínios que eu sempre coloco, mano. Takata, Michelle. E como eu já coloquei aí em vários vídeos aí do canal, mano. Se você assistir a série, você vai ver. Eu sempre coloco nesse patrocínio. Então, eu vou dar um corte aqui, tá? Porque também, você já sabe como é que faz. Eu não preciso repetir aqui, tá? Quem não souber, só assistir os vídeos anteriores. É, pessoal. Finalmente, consegui aqui terminar alguns patrocínios. Mas, calma, que agora eu vou fazer uma parada épica aqui nesse carro, tá, pessoal? Aqui no farol, dá pra ver que tudo o carro tá preto aqui e tal. Mas, cara, eu quero fazer uma parada aqui que eu quase nunca vi no Car Park. Mas, eu vi aí no vídeo aí, mano, dos caras lá do Renato Garcia. É, o cara trollou um cara fazendo aqui, tipo, uns raios aqui. Tipo, umas garras aqui, pegando o farol. E eu, cara, eu quero fazer aqui do mesmo jeito, tá? Será que eu vou conseguir, mano? Eu vou fazer, tipo, um raio aqui, olha só. Beleza, pegou um raio aqui. E agora, a gente completa aqui esse raio aqui embaixo, olha só. Será que vai dar certo? Nossa, mano, deu certo aqui, mano. Nossa, vai aparecer aí o Clayton, cara. O Deus da Guerra, mano. Vai aparecer aí o Deus da Guerra, cara. Olha só, que da hora. Aí, beleza. Eu coloquei o raio aqui. Agora, eu vou dar uma ajustadinha aqui no outro, olha só. Vamos deixar ele mais pequeno aqui, ó. Top. E agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar aqui esses dois novamente, cara. Ó, dupliquei. Agora, eu vou puxar bem pra cá. Ó, mas tem um problema. Quando eu puxo um pro lado, o outro vai pro outro lado ali. Por quê? Porque o Car Park, ele é meio bugado, tá, pessoal? Olha só. Vou colocar aqui embaixo também, olha só. Vou fazer três. Três raios aqui caindo no mesmo lugar, tá, pessoal? E beleza, duplicou de novo. Beleza, coloquei aqui. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar só uma ajustadinha. Por quê? Porque eu acho que ficou muito feio aqui separado. Vamos deixar mais junto. Top. Deixei aqui um pouco mais junto. E, cara, olha só como ficou aqui o nosso carro. Caraca, ficou muito top. Eu vou repetir isso mais vezes no meu carro, tá? E, mano, até agora eu nunca vi ninguém fazendo isso que eu acabei de fazer. Cara, muito top. Se fazer nos dois, vai ficar mais top ainda. Mas eu não vou fazer nos dois. Vamos deixar assim, meio simples. Tá, o carro tá bonito assim. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos aqui no Google, tá? E vou pegar aqui palavras japonesas. Sim. Beleza, cheguei aqui no Google Tradutor. Tem um cachorro latindo lá fora. Ignora se estiver saindo aí. E agora eu vou escrever aqui, sei lá, o bravo. Vamos lá. Coloquei aqui o bravo e vamos ver o que é que vai sair aqui em japonês. Da hora. Saiu aqui uma palavrinha da hora. Agora vamos copiar. Beleza, copiei aqui a palavrinha em japonês, tá? E eu tô achando que eu vou colocar mais ou menos aqui em cima. Olha só. Eu vou dar aqui uma colada aqui, ó. Beleza. Isso aqui. Sabe o que significa isso aqui, pessoal? O bravo. É isso. Nossa, quando alguém perguntar, Alisson, o que significa essa palavra japonesa aí no carro? Eu vou falar, mano. O bravo. É, mano. Vai segurando aí o bravo. Top. Aí aqui o que é que eu vou fazer? Vou colocar uma sequência dessas palavrinhas japonesas, tá, pessoal? Olha só. Top. Aí aqui o que é que eu vou fazer? Vou marcar as três, cara. E já vou puxar aqui pro capu. Olha só. Vou puxar aqui pro capu, hein, mano? Olha só isso, cara. Nossa, vai ficar muito chave. Eu poderia fazer do outro lado? Será que do outro lado vai ficar mais legal? Acho que vai ficar mais legal aqui do outro lado, tá? E, cara, olha só esse carro, velho. Que ficou muito lindo aqui. Muito chave. E, pessoal, agora, mano, eu vou dar uma trocada nesse rodão. Vou rebaixar esse carro e a gente vai entrar numa sala online pra vender esse carro por uns 20 ou 15 milhões. Mas calma que antes eu vou gastar aquele dinheiro ali, tá, velho? É, mano. É apenas um corte. Eu já troquei de roupa. Já estou aqui em outra hora de gravação, né, velho? Por quê, mano? Porque aqui eu tive que parar pra fazer uma... Eu tive que parar aí pra resolver um problema aí, pessoal. Mas, enfim. Olha só. Aqui, como eu falei pra vocês, a gente vai gastar um pouco de dinheiro. Sim, mano? Por quê? Porque se eu vender esse carro por 15 milhões, eu não vou ter aproveitado nada ali, ó. Porque só falta ali exatamente 5 milhões e 700 ali pra eu completar. Só 5 milhões. Então, cara, eu acho que eu preciso gastar aí uns 10 milhões, tá? E, cara, como eu não sou besta, né? Como eu não sou besta, como dizia o Nekazord. Eu vou comprar aí alguns carros, tá? Com o dinheiro aqui do jogo já pra eu ter esses carros na garagem, tá, mano? Já que não importa, né? Já que eu posso gastar aí uns 10 milhões. Vou gastar aqui 10 milhões com carros, tá, mano? Ó, vou comprar esse Lancer Evil aqui, ó. Da hora. Comprei aqui um carro novo. Agora eu vou comprar essa BMW aqui. Essa BMW aqui eu vou comprar pra eu não me confundir depois, né, mano? Ó, BMW aqui, ó. Vamos olhar bem pra essa BMW pra gente não confundir com outra paga, tá? Então, beleza. Vou comprar esse Corolla. Ah, não. 5 reais. Tô fora desse Corolla. Aqui tem esse jipom que é bem bonito, tá? Dá pra fazer uma plantagem da hora nele. E temos aqui o Infinity, se eu não me engano. É Infinity mesmo. Eu acho que esse carro é. Beleza. Comprei aqui. E olha só, mano. Se eu tiver nos 35 mil, aí sim eu paro de comprar carros, ó. Comprei aqui um dojão do novo aqui, ó. Da hora. Ó, vamos comprar aqui essa Mercedes. Eu achava que essa Mercedes era paga, mas ela não é paga. Caraca, mano. No vídeo aí anterior, cara. Essa Mercedes não é paga, mas ela é nova aí, eu acho. Eu acho que é a nova Mercedes nova aí que chegou no jogo. Vamos comprar aqui o camarão amarelo da hora. Eu comprei aqui o camarão. Mano, tô enchendo minha garagem de carros agora, tá? Por quê? Porque dinheiro não é mais problemas pra gente, tá, pessoal? Vou comprar essa Audi porque eu acho ela bem bonita. Vou comprar esse Mustang aqui porque tem que ter um Mustang desse, né, véi? E vou comprar aqui também essa BMW. Nossa, olha o tanto de BMW que tem aqui, mano. E essa daqui sim parece com a BMW paga ali, mano. Olha só que eu tava tentando dar golpe. E eu vou usar ela, tá, pessoal? Ainda não desisti desse golpe não, tá? Aqui temos a Porsche. A Porsche é bonitinha. Tem essa vanzinha aqui que também é bonita. Tem essa Range Rover. Olha só essa Mercedes. Mano, eu acho que foi essa Mercedes que chegou aí. Tá na nova atualização. Eu acho que foi essa, mano. Nossa. Mano, pra mim esses carros estavam valendo era o quê? Gold? É, umas coisas assim, ó. Tem essa Mercedes aqui também que eu já vi ela baixar. Tá aí nos mapas. Tem essa Porsche aqui que ela é feia. Essa Porsche, eu acho ela feia. Mas eu vou comprar o quê? Vou comprar aqui uma Ferrari, né? Porque o pai tá milionário, mano. Ó, já gastei aqui. Já tô com 37 mil, caraca. Só dá pra comprar mais um carro agora, velho. Ah, não, mano. Deixa eu ver aqui. Nossa, essa BMW aqui, mano. Ela é bem bonitona. Mas, cara, eu acho que... Eu tô achando, cara, que eu vou comprar esse carrão aqui, mano. Porque ele é bem bonitão e quase ninguém usa, ó. Beleza, 36 milhões agora. Beleza, 36 milhões. Eu acho que tá bom de carros por aqui, tá? Já lotamos aqui nossa garagem. Agora vamos pegar aqui... Vamos pegar aqui o nosso Civic Type R aqui. Vamos vender ele por 15 milhões. Beleza. Olha só o tanto de carro que eu teria perdido se eu fosse diretamente vender esse Honda Civic. Tomara que eu realmente venda, velho. Porque se eu não vender ele, mano, aí eu vou ter gastado dinheiro à toa, tá, pessoal? Mas vai vender, né? Um carro da Nike que a galera gosta. Pra galera gostar mais ainda, eu vou colocar um rodão aqui bem top, tá, pessoal? Eu tô achando que vai ser esse daqui que custa 20 mil. Ele é bem bonitão, tá? Eu acho que a galera vai comprar. Então, beleza. Olha só. Agora vamos entrar aqui na sala online. Vamos tentar vender esse Civic R-Type. Beleza, pessoal. Eu acabei de entrar na sala. Acabei de fazer aqui a foto da capa também, né, velho? Então, mano, vamos entrar aqui no nosso Civiczinho e vamos botar ali pra vender, ó. Vê aqui que tem uns caras que tá com uns carros bem top, ó. Um M8 ali da Rockstar. Ó, tem URUS ali, tá, pessoal? Tem um caminhonete aqui, Hilux aqui. E, cara, vamos colocar pra vender. Vamos ver se alguém vai querer comprar esse carro aqui da Nike, tá? Nossa, tá muito top, velho. Esse Civic aqui, velho. Ó, vamos botar aqui pra vender, mano. Eu tenho certeza que a galera já vai vir pra cima só de eu estar estacionando aqui, tá, pessoal? O cara da URUS ali tem dinheiro, tá? Se tem carro pago, tem dinheiro, tá, mano? Então, beleza. Vamos colocar aqui por 15 milhões. É uma plot bem bonita, tá? Agora, pessoal, 15 milhões na área. Vamos ver se alguém vai querer comprar. Coloquei aqui por 15 milhões e olha só, olha só, olha só. Ó, 15 milhões tá aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó. 15 milhões é isso mesmo. Enquanto isso, o cara colocou a Halux aqui pra vender. Deixa eu até sair aqui do meu lado. Calma, não vem roubar meu carro, não. É isso, da hora. E, mano, ó, meu Civic tá aqui pra vender. Vamos ver se alguém vai querer comprar. Tem um cara aqui que tá com uma X6 aqui do lado, ó. Carro pago, aí tem dinheiro. O cara tá chegando aqui com outro Civic aqui, é, Type R, da hora. Mas, até agora, ninguém tá querendo pagar 15 milhões no meu carro da Nike. Ah, não, velho. Ó, tá bonitão aí a Nike, velho. Ó, da hora. Ô, tem um cara aqui que tá de terno. Acho que ele vai comprar em algum momento, tá, pessoal? Esse cara aqui de terno. O Gustavo aqui tá olhando. E aí, pessoal, olha só, mano. Ó, 15 milhões baratinho, cara. Eu não posso vender por menos que isso, mano. O carro tá bem top. Eles têm que comprar, velho, né? Eita, sai... Que isso, Urus? Ah, Urus não. X6 também. Eu errei o nome, cara. Ah, não, mano. Caraca, te chamo da cara de brava aqui, ó. Sai daqui. Vai botar esse lata, velho, pra vender em outro lugar. Eu também tenho uma, cara. Eu consegui um aqui. Ah, mano. Olha só, o cara jogou meu carro aqui pra fora, velho. Lá no Limbo, mano. Ó, tá enterrado meu carro, velho. Olha, olha onde meu carro tá, pessoal. Não, velho. Olha só isso, mano. Deixa eu entrar aqui, então. Deixa eu resetar aqui. Beleza, mano. O cara me tirou dali, velho. Tendo tanto lugar pra ele colocar o carro dele, ele veio logo tirar meu Honda Civic daqui. Beleza. Chega. Andar aqui novamente. Já vou chegar como no cavalo de pau aqui. Está saindo certinho aqui. Beleza. Top. Agora, pessoal, olha só, mano. Esse carro tá muito lindo, cara. Muito lindo de frente, do lado, na traseira também, cara. Tá japonês aí. Bem da hora tá essa plot, ó. E vamos ver aí se alguém vai querer comprar, ó. Tá chegando outro cara ali com o Skyline da Polícia Federal. E aí, mano. Vai querer comprar? Ó, tá chegando aqui lentamente. Tá olhando. Ó, da Nike, cara. Da Nike. E aí? Aí, beleza. Agora que encheu. Deixa eu ver aqui se alguém vai querer pagar 15 milhões nesse meu carro aqui, mano. Eu consegui vender carros aí bem mais caros. Até 25 milhões uma vez. E, mano, né? É possível que ninguém vai querer pagar 15 milhões nessa plotagem da Nike que, aliás, tá muito top, tá? Olha só. Um tal do Zé parou aqui. Se ninguém comprar, mano, aí eu vou ser obrigado a entrar em outra sala, tá? Ó, todo mundo tá olhando aqui. Ninguém tá comprando. O cara tá vendendo aqui um Lexus por 1 milhão e 200 mil. Da hora, tá? Tem alguém que tá acelerando aqui no meu ouvido. Meu Deus, deixa eu dar um fora daqui, mano. As caras ficam acelerando parado, velho. Eu queria saber qual é a noção disso, mano. Beleza. Ninguém quis comprar naquela sala, ó. Já é um ponto ruim aí, mano. Vamos tentar entrar, então, em outra sala e vamos ver se vai dar certo agora. Pessoal, é o seguinte. Eu tava aqui, mano. Entrei no deserto. Tentei tirar umas fotos. E, cara, olha só. Deixa eu ver. Alguém falou aqui no chat, ó. Ele tá ali, ó. O cara, eu tava tentando tirar uma foto ali. E ele chegou falando. Vende 40 milhões, não sei o quê. Ué, mano. Você quer comprar meu carro, velho? Não é possível, mano. Ó, ele falou realmente ali. Ó, vende por 40 milhões e tal. Mas, mano, ó. Ele tá buzinando aqui, ó. Mano, o cara tava do meu lado e falou. Vende 40 milhões. Então, cara, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar vender aqui pra ele, então. Olha só. Ele quer 40 milhões? Não. Eu vou dar aqui apenas por 16 milhões aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Pra não ter nem risco aí, ó. Caraca, olha o tanto de zero que eu consigo colocar. Não é possível, não, velho. 3, 1, 2, 3. É isso. Eu acho que é 6 milhões. 16 milhões isso aqui. Vamos lá, vamos lá. 16 milhões é isso mesmo. Vamos tentar vender ali pro Brian Ronald. Será que ele vai querer? Ó, mandei aqui o convite de venda pra ele, ó. Ih, carna de soldi. Ah, mano. Ah, então, beleza. Vai pra lá. Só atrapalhou a minha foto, cara. Vamos lá. Chegando aqui, a gente encontra aqui um racosuca da hora e tal. Mas eu cheguei aqui. Vou dar um cavalo de pau só pra colocar um carro aqui virado pra frente aqui. E, cara, vou colocar aqui, então, meu Civic R-Type pra vender, então, por 15 milhões e 500 mil. Aqui, vamos ver aí se a galera vai comprar, ó. 15 milhões e aí 500 mil. Vamos ver, vamos ver, ó. E aí, 15 milhões e 500 mil aqui a plotagem da Nike, tá? Ó, o cara do Zé aqui pode comprar, mano. E aí, compra, cara. Tá bonitão aqui essa plot e tal, ó. Preço bacana aí, bem bonitona, cara. E aí, você vai comprar, mano? Um tal John Vito. Ih, só olhou aqui e passou direto, tá? Beleza, então. Vamos deixar aqui nosso carro aqui. Vou até trancar aqui, beleza. E vamos esperar aí a rapaziada chegar, tá? Tá todo mundo rolezando, ó. Tem um cara de Fórmula 1 ali chegando. Tá todo mundo aqui andando pra lá e pra cá. Vamos ver se alguém vai passar por aqui, vai se interessar aqui e comprar o nosso Civic aqui Type R. Beleza, tá chegando aqui um cara com o Lancer Evo aqui cinzão, tá? Olha só, mano. Pô, ó como ele chega com o estilo aqui, mano. Ó, é o tal do W.O.F. E aí, cara? Nossa, ó. Fiz ali o símbolo da Mitsubishi ali atrás. Ficou da hora, tá? Esse Lancerzão dele, mano. Muito bonito. Ninguém tá querendo comprar meu Civic, mano. Será que eu gasto dinheiro à toa mesmo? Não é possível, não. Nesse vídeo alguém ainda tem que comprar, velho. Não é possível, não. Ele tá ali, ó. Pô, mas se ele também colocar esse carro pra vender, mano, eu compro. Porque tá muito chave, velho. Esse carro aí, mano, ó. Tem até cordinha no capô ali. Da hora. Opa, aí chegou ali o cara do Zé novamente. E aí, mano? Compra aí, mano. Eu sei que você tem um Zé. Eu sei que você tem dinheiro, tá? Se você tem um Zé, tem dinheiro. Mas, pelo menos, ele não quer. É carro da Nike, tá? E aqui está chegando um cara no One Dodge Ram Branca com capô aí, fibra de carbono. Ele fez aqui um 4x4 aqui do lado. Opa, mano. E aí? Tomara que ele compre, né, mano? Ó. 15 milhões aí, 500 mil. Se eles pedirem uma oferta abaixo pra 15 milhões só. Pior que o meu Civic aqui tá muito bonito. E o cara tá chorando aqui, ó. Caraca, eu não vou abaixar o preço, não. Sai pra lá. Nem vem chorar aqui, mano. Porque eu não vou abaixar aqui o preço, não, tá? Enquanto isso, olha só essa plot aqui, cara. Meu Deus, mano. Pior que ficou daorinha, tá? Mas eu não tô entendendo essas coisas. Anime para 18. Não tá vendo nada aí de 18, não. Deixa eu ver o outro lado. Deixa eu tomar cuidado aqui. Vendo aqui o outro lado aqui, tomando cuidado. Ah, não, pessoal. Que isso, cara. Vamos sair daqui. Eita, travou. Nossa. Só porque eu mostrei a plot, mano. Que isso, Carpac. Beleza, pessoal. Eu entrei aqui novamente no deserto. E agora sim, alguém tem que comprar, cara. Porque, mano, eu me esforcei bastante pra essa plot. Eu gastei meu dinheiro achando que ia vender essa plot. Mas, cara, eu não vou desistir, não. Vamos vender, vai. Beleza, chegando aqui no Mac. Eu já vejo daqui, mano. Que tem logo um bocado de gente. E, cara, olha. O cara colocou ali uma poste pra vender. Por quanto? Vamos chegar lá pra ver. Nossa, o que é que tá acontecendo, velho? Então, vamos chegar aqui com a nossa plot da Nike. Vamos colocar aqui, então, por 15 milhões aqui, ó. Vamos lá. 15 milhões. Vamos ver se agora alguém vai comprar, mano. Aqui tá lotada essa sala, tá? Lotadona. E, ó. Já mandaram aqui um convite de corrida. Não vou aceitar. Caraca, 15 milhões, mano. É um bom dinheiro aí. Tá valendo pela plotagem, tal. O cara tá vindo olhar aqui, ó. Um cara tá vindo olhar aqui, correndo. Caraca, mano. É o Vitor. O Vitor tá vindo aqui olhar. E aí? Nossa, comprou, mano. Caraca, velho. Eu sabia que alguém ia comprar, mano. Eu só não tava conseguindo aí acertar. E foi esse cara aqui com essa plot que comprou, mano. Aí sim, cara. Olha, tá bonita. Tá parecendo com a mesma plot que eu fiz aqui da Nike, mano. E o cara levou o carro até, ó. Nossa, eu acho que foi ele que comprou mesmo, mano. Aquele cara que saiu com o carro. Nossa, comprou e levou embora. É isso mesmo, mano. Rápido demais. Ele veio correndo, correndo, correndo. Aí olhou, comprou. E é isso, pessoal. Agora que a gente conseguiu vender, vamos voltar aqui pro menu. E, mano, finalmente 50 milhões de novo, tá? 50 milhões aí novamente. Olha só. É isso mesmo, mano. No limite. Certinho, tá, velho? Eu só não posso dar esses 50 milhões inteiros em um carro só. Eu tenho que dar aí 45 milhões ou 43 no máximo. Pra sobrar pelo menos 2 milhões aí. Pra gente conseguir fazer uma plotagem da hora. Ou 1 milhão também pra fazer uma plotagem da hora. Dá bom também. 1 milhão só. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, mano. Se você gostou, já sabe. Vai deixando aí seu like. Plotei aqui mais um carro. Consegui vender. E, cara, esse vídeo foi bem da hora mesmo. Então, tamo junto. Falou, é nóis. E até o próximo app. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí